Agora, uma das imagens mais impressionantes vem de Rolândia. Nossa equipe recebeu uma filmagem feita pelo celular. É a imagem de um ônibus. Esse ônibus transporta trabalhadores de uma determinada empresa. Graças a Deus, o ônibus estava vazio. Estava vazio. A primeira informação é de que o motorista estava lá dentro. A população confirma que o motorista estava lá. O corpo de bombeiros ainda não oficializou essa informação. Mas, independente, a imagem é impressionante. Quer ver só? Pode encher, por favor, e roda a imagem. O motorista tenta passar, ou o ônibus foi deslizando. Olha o desespero das pessoas. É impressionante. De novo, a imagem. O ônibus acaba sendo levado pela correnteza em Rolândia. Segundo os moradores, essas pessoas que filmaram, o motorista estava lá dentro. O corpo de bombeiros, no entanto, não consegue oficializar. Porque é difícil até mesmo para poder checar, diante de tanta água, fazer buscas no local. Essa, sem sombra de dúvidas, é a imagem mais impressionante que a gente recebeu até agora. E a imagem mais impressionante que a gente recebeu até agora.